Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como escolher o layout da sua loja virtual pela plataforma da Nuvenshop. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que você precisa fazer é estar acessando o painel da sua Nuvenshop. Então pra isso já no site nuvenshop.com.br basta vir no lado direito superior no botão acessar e clicar para acessar com seu e-mail e senha. Então já dentro do painel da Nuvenshop o que nós vamos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral e aqui vai ter a opção de personalizar e o botão minha Nuvenshop e nós vamos clicar. Ao clicar seremos redirecionados pra página de layout e aqui nessa página no começo já vai aparecer o tema que está na sua loja. Por padrão quando você começa uma conta aqui na Nuvenshop ele vai instalar pra você o tema Amazonas. Então se você quiser você pode utilizar esse tema, mas caso você desejar alterar para um outro tema, no lado da direita tem a opção deseja testar outro layout e o botão testar outro layout. Você pode clicar e será redirecionado pra página de temas disponíveis da Nuvenshop. Então logo acima vai mostrar os três temas principais que é o Idea, o Amazonas e o Atlântico. E mais abaixo tem diversos outros temas e cada tema tem variação no layout. Então você pode olhar que às vezes tem o mesmo tema, porém com visuais diferentes. Que nem por exemplo aqui o Kali tem quatro temas, porém se chama o mesmo, que são o mesmo tema mudando apenas o estilo e a temática. Então aqui por exemplo tem temática de arte, roupas, casas e decoração, saúde e beleza e afins. Então você pode olhar todos os temas, ao ver um tema que você goste, basta colocar o mouse em cima dele e vai ter a opção de testar esse tema e abaixo ver lojas demo. Então podemos clicar e ao ver lojas demo ele vai abrir uma loja feita com esse tema. Então aqui você vai ver um exemplo de como a sua loja pode ficar utilizando esse tema. Então fica ao total seu critério pra decidir qual tema que você quer usar. Então você pode ver. Se você gostar de um tema específico, basta clicar no botão teste esse tema e ele vai ser alterado na sua loja. Então aqui como eu falei tem diversos temas. Todos os temas tem um selinho de grátis, então quer dizer que eles são grátis pra você utilizar, você pode colocar na sua loja sem nenhum valor adicional. E após você escolher o tema que desejar, eu vou usar aqui de exemplo esse tema Lima. Você pode vir aqui e clicar no botão teste esse tema. Então você vai clicar nesse botão e com isso você será redirecionado para a página de personalização. E aqui então informa, vamos criar a loja dos seus sonhos e você pode clicar no botão vamos começar. E você será redirecionado para essa página de personalização. Aqui você pode personalizar todo o seu tema. Então aqui ele vai dar o tema para você personalizar com todos os recursos. E após você personalizar do jeito que você quiser ou não precisa personalizar ainda, apenas escolher o tema. Você vai vir abaixo e vai ter um botão escrito publicar. Então você vai clicar nele e ele já fala você quer publicar seu novo layout. E com isso então agora o seu tema passará do antigo, que até então seria o Amazonas, para esse novo tema que seria o Lima. Aí você vai colocar sim, quero publicar. Então basta clicar. E agora a sua loja já está com o novo tema. Então se você ver loja, ele já vai estar abrindo corretamente a sua loja com o novo tema que você escolheu. E com isso agora você já conseguiu alterar o tema corretamente da sua loja. Então agora você pode personalizar todas as páginas, fazer o que você desejar com o tema escolhido. Se você não gostou desse tema, você pode fazer o mesmo processo para colocar um outro tema na sua loja. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.